Quem é você pra falar dos meus eus? Tu não me conhece, não sabe quem sou A luta que te via, a fome que minha família passou Onde tava você na hora do perrengue? Por que você não tava lá, seu doutor? A sociedade hoje fala de mim, mas ninguém me ajudou Todo mundo fala que eu ando armado, ninguém fala que já tentou me matar O tempo que o outro subia ao morro pra assassinar Iam na favela botando terror pra matar os moleques, pegar o dinheiro Desculpa, doutor, pra chorar minha mãe, chora deles primeiro Lá no morro, o barraco na chuva descia Mamãe lavadeira, trabalhava em casa de família Papai desempregado, piorava a situação Alcoolizado da rua, sempre de agressão Não tive chance, pois não nasci retero não Só fiz o que eu achei certo, peço a Deus o perdão Era assim, era assim que o moleque dizia Era assim que o moleque falava No beco de uma favela, pra um repórter que o entrevistava Era assim que o moleque dizia, era assim que o moleque falava No beco de uma favela, pra um repórter que o entrevistava Quem é você pra falar dos meus erros, tu não me conhece, não sabe quem sou A luta que tive e a fome que minha família passou Onde tava você na hora do perrengue, porque você não tava lá, seu doutor A sociedade hoje fala de mim, mas ninguém me ajudou Todo mundo fala que eu ando amado, ninguém fala que já tentou me matar O tempo que o outro subia aos morros pra assassinar E eu na favela botando terror pra matar o moleque Pegar o dinheiro, desculpa doutor pra chorar Minha mãe chora deles primeiro Lá no morro, o barco na chuva descia Mamãe lavadeira, trabalhava em casa de família Papai desempregado, piorava a situação Alcoolizado da rua, sempre de agressão Eu não tive chance, pois não nasci herdeiro não Só fiz o que eu achei certo Peço a Deus o perdão Era assim, era assim que o moleque dizia Era assim que o moleque falava No beco de uma favela, pra um repórter que o entrevistava Era assim que o moleque dizia Era assim que o moleque falava Lá no morro, o barco na chuva descia Mamãe lavadeira, trabalhava em casa de família Papai desempregado, piorava a situação Alcoolizado da rua, sempre de agressão